O que é a vida? O tempo não espera, a gente tem que aprender Você é minha sorte, eu chamo por você, meu bem Mas você não vem Mas você não vem Meu jogo dos amantes, cada movimento eu fiz Me deixei levar querendo um final feliz Tudo foi lançado, fui eu que pagou o prazer Em meu coração lance todo pra você Meu bem, mas você não vem Quando vi você acendeu A chama do prazer E na emoção mais louca Só quis amar você E agora eu sei Ah, eu joguei Mas você não vem Mas você não vem O jogo dos amantes, cada movimento eu fiz Me deixei Me deixei levar querendo um final feliz Tudo foi lançado, fui eu que pagou pra ver Em meu coração lance todo pra você Meu bem Meu bem Meu bem Mas você não vem Me deixei 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 Amém